Dar vale-presente de loja pode ajudar a economizar? Pode. A primeira observação que a gente tem que fazer é que dar vale-presente para muitas pessoas soa como uma coisa meio preguiçosa. Alguns dizem que o grande encanto de dar um presente é exatamente você tentar escolher um presente que seja adequado para as características e a personalidade daquela pessoa. Então dar um vale-presente muitas vezes soa como algo um pouco impessoal, mas isso é um assunto que não tem nada a ver com finanças, então vamos deixar isso um pouco de lado. Dar o vale-presente ajuda nas finanças em pelo menos dois pontos. O primeiro é a definição do valor. Em geral, se procura definir algum valor médio para presentes e o vale-presente permite que a gente seja bastante preciso em qual valor que nós vamos dar com uma baixa margem de flutuação que acontece nos presentes convencionais. E a segunda, que talvez seja a coisa mais interessante que nos ajuda a economizar, é que quando nós adquirimos um vale-presente, nós vamos à loja diretamente no caixa e pedimos um vale-presente. Nós não vamos passear aleatoriamente dentro da loja e acabar caindo na tentação de ver alguma coisa e comprar algo que a gente não tinha a menor intenção de comprar por impulso. O vale-presente, então, nos dá a oportunidade de não nos expormos a tentações de consumo que podem acabar fazendo com que a gente gaste mais do que a gente planejava.